José Pedro cantando a musiquinha em inglês Hello pessoal, sei lá, calma, fala hello 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 pessoal, eu sou o Pique, hello, fala hello Hello Pique Hello Pique Hello Papai, qual que é esse, papai, qual que é esse animal, esse animal daqui que é de inglês fala mesmo? Bear Que? Bear Bear? Bear Papai, é aqueles animalzinhos O CP Vai só que...